O que é isso, mano? Calma, calma, relaxa. Não é pra tanto. Meu Deus, os filhos... Meu Deus. Nossa, cara. O maluco já perdeu sem idade, cara. O maluco já perdeu, cara. O maluco já perdeu, cara. O maluco já perdeu. Testado. Ó, 80 certinho, mano. Os maluco, o cara entrando. O maluco tá chapando. Os cara vê que sou eu no lobby e tenta chamar a atenção de um jeito errado. Ah, youtuberzinho. Olha lá, sabia. Ah, cara. Ô, vai tomar... Viram o Kidzinho? Ele ficou bravo, mano. Tão raro ver o Kidzinho aqui. Tão raro ver o Kidzinho aqui. Olha isso, mano. Ó. Oxi! Uma linha não, cara. ortho. Pergunto um... Ai, não, cara. Cara... Caraca! Eu não vou lá! Caraca! É! Tem dois caras que não ta jogando! Deve ta criando a classe de 12 louca lá pra sair tacando fogo. Peba... Seu horroroso... Chamar de horroroso beleza mas de peba mano aí passou do limite! Caraca! Faz anos que eu não vejo ninguém falar isso! Ah, mano, é nóis. Peguei sua arma aí. Segura aí então seu pé, mano. Caraca. Que coisa é isso, mano? São muitos... Meu Deus. Medo genuíno, né? Ah... Nossa, mas ele sai explodindo o mapa inteiro, cara. Olha que paia, né? Ih, mano, paia. Ih, paia. Como ele vem? Fala, galera. Toma essa finalização aí então. Uuuuh. 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 Tô louco. Olha, mano, os caras não errad... Uxi. Só vai, só vai. Taca mais. Taca mais que pa divertidos. Taca mais. Uuuuh. Vai jogando na paia. Aí só escuta as stands fumando. Olha lá. Duuuuh. Se vocês fossem... Caraca. Se você tá tirando o meu cara é morto. Nossa. Aí. Peguei avançada. Falei ser velho. Ah. Tudo bem. Ehehehe. Vai, cara. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Cadê? Não é? Não é? É o que? Não é? Não é? Não. Não é? Não é? Não é? Pô, peguei o de 7 Aí a granada gruda em mim Nossa, eu tava cheio de cara ali Ah, eu te amo E aí Ah 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 Nossa, velho. Mano, foi Kill Khan, cara. Só umas quebradas de costela. Tem que dar uma risada mesmo. Meu Deus. Estuna, depois vem com a doze de fogo. Cantando. Nossa. Só escutei a Stan batendo na parede. Fazendo barulhinho. Não tem que ver. Não tem que ver. Meu Deus. Calma aí. Cacete. Não tem que ver. Nossa, que isso, cara. Que fa... Que fa... Caralho, vale Caralho, cara, eles estão fodendo, mano Nossa Sai daí Mano, tu dá muito tiro nele O cara não morre, velho Esse cara é chutado, tá chutado Sai daí, Elis Cala a boca, viada Jogo de danse escudo e fico chorando Jogo de danse escudo e choro Cala a boca, viada Chora, chora, botizinho Negativo 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 Negativo